A Prefeitura de Três Lagoas abriu uma licitação para contratar uma empresa para fazer o cercamento e para construir uma guarita na Cascaleira, em Três Lagoas. A Cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica e está localizada às margens do Rio Paraná, em Três Lagoas. O projeto visa contemplar o panorama e fomentar o turismo em Três Lagoas com a criação do Parque da Cascaleira. A Prefeitura abriu licitação para a contratação da empresa que vai executar a construção de uma guarita e também do cercamento da área que compreende a Cascaleira, um local de belas paisagens e de grande relevância biológica como destaca a diretora do Meio Ambiente, Maísa Costa. Nós estamos elaborando um projeto para contemplar o uso sustentável da área voltado tanto para a preservação do meio ambiente quanto para o turismo ecológico. Então nós gostaríamos muito de cercar a área, fazer uma guarita, ter um centro receptivo tanto para a educação ambiental quanto para pesquisas científicas. Lá tem uma gama diversificada de fauna e flora, nós temos mais de 300 espécies de ave, mamíferos, né? Temos os nossos tatuos, capivara, paca, tamandu. A ideia da Prefeitura é controlar o acesso de pessoas ao Parque da Cascaleira que será construído. Atualmente muitas pessoas já frequentam esse local para a realização de trilhas, passeio, mas a ideia também é que turistas possam vir para Três Lagoas para desfrutar deste espaço. O intuito é fazer o uso sustentável da área para que as pessoas possam tanto contemplar as paisagens como curtir a parte do turismo ecológico que lá tem as lagoas, as trilhas. Então o nosso intuito é isso, a preservação da área com o uso adequado. O Ministério Público Estadual chegou a mover uma ação contra a Prefeitura para que o município tomasse providências e cuidasse desta área que também serve de habitat natural para os animais silvestres. A ideia é explorar o local como ponto turístico, mas ao mesmo tempo preservar o espaço que será transformado neste parque natural. A gente quer fazer como se fosse um parque ecológico, né? A parte realmente de prática de esporte, de contemplação, que são os observatórios de altura, tem as passarelas, a gente regulamentar já as trilhas existentes, trazendo melhorias, né? Com forma de fazer a sua caminhada, a sua corrida. Um centro receptivo com auditório para estar recebendo as crianças para falar sobre a preservação ambiental, explorar mais as atitudes de conscientização voltada para a educação ambiental, assim como a parte do turismo ecológico, né? A gente vê a parte de pesquisa científica, principalmente na área de biologia, geologia, que é muito rico lá, tanto a fauna, flora e o próprio solo.